O meu nome é Kleber, sou militante do Partido dos Trabalhadores, sou funcionário do povo e eu apoio o Mineiro porque é um cara que vai a favor do povo norte-grandense e trabalha a favor das minorias do nosso estado. Por isso que eu apoio o candidato a Federal Mineiro. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa. Legenda Adriana Zanotto